O doiá, nossa mãe, o doiá, nossa mãe Me leva pro mar, sereia que eu não sei nadar Sereia, sou filho de E, mancha, eu não posso ficar Na feia, me leva pro mar, sereia que eu não sei nadar Sereia, sou filho de E, mancha, não posso ficar Na feia, me leva pro mar, sereia que eu não sei nadar Sereia, sou filho de E, mancha, não posso ficar Na feia, eu não posso ficar Na feia, eu não posso ficar No mar, eu não posso ficar Na feia, eu não posso ficar No mar, eu fico na areia, minha perna abambeia Se eu for para o mar, começa a vibrar Sou filho de E, mancha, sou filho de E, mancha Sou filho de E, mancha, eu não posso ficar Na feia, eu não posso ficar No mar, eu não posso ficar Na feia, eu não posso ficar No mar, eu fico na areia, minha perna abambeia Se eu for para o mar, começa a vibrar Estava na beira da praia, ajoelhada a pensar Estava na beira da praia, ajoelhada a pensar Quando ouvir num oceano, uma sereia a cantar Quando ouvir num oceano, uma sereia a cantar Sereia, oh mamãe Sereia, oh mamãe Sereia, oh mamãe Na areia Estava na beira da praia, ajoelhada a pensar Estava na beira da praia, ajoelhada a pensar Quando ouvir num oceano, uma sereia a pensar Quando ouvir num oceano, uma sereia a pensar Sereia, oh mamãe Sereia, oh mamãe Sereia, oh mamãe Na areia Sereia, oh mamãe Sereia, oh mamãe Sereia, oh mamãe Sereia, me leva do mar Sereia, que eu não sei nadar Sereia, sou filho de E Mancha, eu não posso ficar Na feia, me leva pro mar Sereia, que eu não sei nadar Sereia, sou filho de E Mancha, não posso ficar Na feia, me leva pro mar